Oi, antes da gente começar as verdades sobre o jogo, que aí sim vão ser 10, eu tenho uma que é sobre você, você que está assistindo esse vídeo, você que está consumindo esse conteúdo, estou olhando bem para você e eu tenho certeza que você está extremamente ansioso para esse confronto. Você pode ser aquele cara que nem liga tanto para jogo, mas hoje você quer que 9h30 da noite chegue o mais rápido possível, você pode não ir no jogo, mas você vai estar consumindo todos os conteúdos possíveis sobre esse Atlético Flamengo, ou você pode ir para a Arena da Baixada e eu tenho certeza que você vai estar programando o seu dia para chegar ali no Boulevard, pegar o primeiro chopp o mais rápido possível. Então assim rapaziada, eu falo do fundo do coração, de quem está muito nervoso, de quem está muito na expectativa, de quem já olhou para esse jogo e falou, puta fodeu, a gente não vai ter chance de passar e nesse momento está confiante, está acreditando, acha realmente que a gente tem condição de passar contra esse Flamengo que é fortíssimo. O recado que eu dou para vocês é, apoie, quem não estiver incluído, incluso nos quase 40 mil atleticanos que vão estar na Arena da Baixada, pega seu celular, manda uma mensagem para o seu jogador favorito, apoie aquele cara que você sabe que precisa de algo a mais para render melhor e você que estiver indo para a Baixada, compra seu sinalizador, recebe o time da maneira mais empolgada possível, canta sem parar. O apoio da torcida vai fazer a diferença. Quando os caras entrarem no mundo Arena da Baixada, que tem que ser um mundo à parte, eles não tem que lembrar que são o melhor time do Brasil ou o time de mais investimento. A única coisa que tem que ter na cabeça dos caras é que eles vão enfrentar um adversário muito difícil, eles vão enfrentar o Atlético. E o Atlético é um time difícil de ser enfrentado, o Atlético é um time difícil de ser batido de frente. Isso que precisa ficar claro na cabeça do Flamengo. Vou mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO Evolução Pisos e United Gym e vou começar 10 verdades sinceras. O jogo da ida, não 5x0, o 0x0 no Maracanã deixou um recado. O Atlético pode parar o Flamengo e passar o jogo sem sofrer gols. Assim, enfrentar um ataque de Pedro, Gabigol, dois jogadores de alguma maneira cotados para ir para a Copa do Mundo, com o De Arrascaeta, com o Vidal e com o Edirton Ribeiro chegando para construir, com o Rodinei e Felipe Luiz pelas laterais, acho que qualquer time temeria de enfrentar esse ataque, ele sofreria para enfrentar esse ataque. Mas o Atlético mostrou que é capaz, o Atlético mostrou que é possível. O 5x0 do final de semana é um recado também para a gente ficar atento ao jogo aéreo, mas eram com outros jogadores, eram em outro contexto, eram em outro cenário. Se Pedro Henrique e Thiago Heleno estiverem naqueles dias de competitividade, se o Atlético estiver no sistema defensivo ali, todo mundo alinhado, correndo junto, dedicado, e quando eu digo que o sistema ofensivo não são os jogadores da linha defensiva, mas do sistema defensivo como um todo, eu acho que a gente pode diminuir espaços, acho que a gente pode sempre estar ali pressionando, congestionando os ataques do Flamengo, tirando fluidez desse ataque do Flamengo. Então vou me apegar no que o Atlético já fez de bom, que foi o jogo no Maracanã. Verdade número 2. Três zagueiros não é ser covardar, é saber o que vem pela frente. Eu sou um defensor de três zagueiros nesse jogo específico. Eu acho que o Thiago Heleno sempre tem que ficar na sobra, bota Niko e Pedro Henrique, cada um de um lado para perseguir, deixa o Gabigol sendo marcado pelo Niko, deixa o Pedro sendo marcado pelo Pedro Henrique, e qualquer vantagem gerada do ataque do Flamengo, é o Thiago Heleno que vai ali fazer o corte sendo esse zagueiro da sobra. Então eu acho que é só entender. O time dos caras é muito forte e a gente está se preparando para enfrentar um time muito forte. Verdade número 3. Bento faz uma temporada melhor que do Santos. Santos é um cara que poderia estar no Atlético. Santos poderia estar no Atlético, optou sair, optou ir para o Flamengo, tudo bem, não tem problema nenhum nisso, só que também não vai ser bem recebido. A C. Comunicão teve ali uma vainha ou outra, Santos que é um dos grandes goleiros da história do clube, um dos grandes ídolos da história do clube, mas já no Atlético eu sentia um Santos em uma queda técnica, debaixo dos gols, sofrendo gols que ele não costumava sofrer, entregando resultados que ele não costumava entregar, e eu vejo o Bento assim, subindo. Ah, Thiago, mas esse número aqui do Santos é melhor que do Bento. O Atlético é muito mais atacado que o Flamengo, mas se você pegar temporada de um e temporada de outro, eu acho que o Bento está num momento melhor. Número 4. A capacidade de construção do Abner tem que ser uma resposta ao ímpeto ofensivo do Rodinei. Porque muita gente falou de um lance no Maracanã, que o Rodinei ganha do Abner, cruza e o Kelvin tira ali em cima da linha. O Flamengo, ele ataca muito pelo lado direito. Everton Ribeiro e o Rodinei são duas armas ali que dão muito volume. O Rodinei, esse lateral de ultrapassagem, que vai a todo momento buscar o fundo, então ele vai incomodar o Abner. Mas se o Abner fizer uma partida segura, da mesma maneira que fez contra o Estudiantes, se o Abner fizer uma partida defensivamente estável, e buscar esses passes em diagonal, trazendo o jogo para dentro, que ele faz muito bem, esses passes em paralelo, buscando a profundidade do ponto esquerdo, eu acho que pode aproveitar as costas do Rodinei, pode aproveitar essa ofensividade intensa do Rodinei, e buscar que o Atlético tenha uma alternativa de saída. O time do Atlético procura muito o Abner nessa saída de bola, sabe? E acho que o Abner tem boas soluções ali para qualificar essa saída de bola. E esse passe na diagonal, buscando o corredor interno ali, para explorar esse espaço entre o Rodinei e o Zagueiro, acho que pode ser uma arma interessante. Número 5. Thiago Heleno e Pedro Henrique são os titulares que mais crescem em jogos grandes. São os caras que precisam da mentalidade, são os caras que precisam da concentração, são os caras que não podem errar. E confio muito em uma grande atuação dos dois. Acho que os dois, eles têm tudo para segurar esse ímpeto ofensivo do Flamengo, esse volume ofensivo tão forte do Flamengo. Thiago é um líder, um dos melhores rebatedores do país. O Pedro é um cara que, quando está concentrado, quando não tem aqueles picos de desatenção, consegue se manter muito estável ali nas perseguições. É um zagueiro que sai para caça e caça muito bem. Então, nesse tipo de jogo grande, onde você exige muito desses caras, a nossa dupla de zaga costuma dar uma boa resposta. Número 6. Fernandinho voltou para jogar jogos grandes como esse. Não acho que o Fernandinho voltou para jogar jogo contra o América Mineiro em 23ª rodada de campeonato brasileiro. Fernandinho voltou para jogar isso aí. E eu tenho certeza que é um tipo de jogo que empolga o Fernandinho. Tenho certeza que é um tipo de jogo que faz o Fernandinho sentir um frio na barriga depois de uma trajetória tão vitoriosa no futebol europeu. Então, é um cara que vai ser muito importante para dar ritmo, mas também para quebrar o ritmo do Flamengo, para entrar na mente dos jogadores do Flamengo, mas para acelerar o jogo do Atlético quando possível, buscar aquele contra-ataque, fazer o Atlético respirar um pouco mais quando estiver com a bola. E também crescer. Vai ser um dos primeiros grandes jogos que a gente já viu do Fernandinho. Foi muito bem nos confrontos contra os estudiantes. Foi muito bem nos confrontos contra os estudiantes. Número 7. Terence é um jogador que qualifica a fase ofensiva do Atlético em todas as situações. E para um time que não vai estar frequentemente no ataque, para um time que não vai estar frequentemente em fase ofensiva, de ataques diretos, ataques rápidos, o Terence é uma peça fundamental. Porque quando você vai atacar, você precisa ter qualidade. Quando você vai atacar, você precisa ter senso de decisão. Quando você precisa atacar, você precisa ter habilidade. Um cara para quebrar sistema, um cara para quebrar a linha. E assim, o Terence é esse cara. Ficou muito claro no jogo contra o Estudiantes como o Terence é esse cara. Número 8. Se for para jogar com dois pontas, eu abriria a mão do Canob e não inseraria com o Vitinho Coelho para aproveitar as costas dos laterais do Flamengo para ir para esse um contra um. Vitinho fez um jogo de uma obediência tática muito interessante contra o Estudiantes quando entrou e jogou mais minutos. Coelho também é um cara que já atuou por esse lado direito. Então, acho que você tem mais profundidade, você tem mais drible com esses dois. São caras mais atacantes do que propriamente o Canob. Número 9. Sem Davi Luiz, Pablo pode levar vantagem contra Fabrício Bruno e Léo Pereira. Eu estou muito curioso para saber como vai ser a atuação do Pablo, cara. Eu acho que o Pablo vai, até pelo fato de estar completando 200 jogos, entrar muito focado, entrar querendo muito, sabe? Entrar buscando desequilibrar o jogo a favor do Atlético. E contra uma zaga que eu não acho a zaga mais forte do mundo, Fabrício Bruno e Léo Pereira são bons zagueiros, mas não são zagueiros de um nível surreal, de um nível Davi Luiz, que é um jogador que se consolidou no futebol europeu. Acho que o Pablo pode fazer um bom jogo, sair, buscar, sempre estar ali construindo, mas também estar em uma zona de finalização. Número 10. Para terminar, o Filipão é especialista em criar armadilhas. E para enfrentar esse Flamengo, a armadilha precisa ser forte. Não sei qual vai ser o plano do Filipão, não sei o que o Filipão está armando, a gente não tem nem prévia de escalação quando a gente está gravando esse vídeo ainda. Mas tem dois treinadores no futebol brasileiro que eu sei que eles conseguem armar um esquema específico para aquele jogo. Um é Bel Ferreira. Que ganhou a Libertadores do Flamengo. E o outro é o Luiz Felipe Escolar. Então muita fé no veinho. Muita fé nesse Atlético. Muita fé nessa torcida. Muita fé.